Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco, coração parou, luto na música. Chega a notícia da cantora Roberta Miranda. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente, triste notícia, acabamos de perder um querido cantor de reggae. Morreu Tim Tim Gomes. Ele faleceu no município de São Félix, na região metropolitana de Salvador. Para quem não conhece, Tim Tim era o irmão mais novo do também músico Edson Gomes. A causa da morte foi devido a complicações cardíacas. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor Tim Tim Gomes. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Polêmica nas redes sociais. Após a querida cantora Roberta Miranda a ser questionada por vida pessoal. A cantora Roberta Miranda que tem 65 anos de idade respondeu em grande estilo. Ouça o que ela falou. Na realidade eles não sabem nem o que falar. Porque com os advogados do diabo da rede social. Não adianta nem falar. Porque poucos entendem. Então minha vida particular depende de mim e fica comigo. No dia que eu quiser falar, falo. Ninguém sabe se sou assexuada, bi ou tri. Ninguém sabe da minha verdade. Só eu. O dia em que achar que devo falar, eu falo. Disse a cantora Roberta Miranda. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.